Estamos de volta aqui pelo Pânico pra todo o Brasil Olha, pessoal aqui nas redes sociais Querendo saber da Carol Dias Que ela não está hoje Carolzinha está dodó Uma semana que vem Carol, um beijo pra você Deve estar assistindo agora o programa Boa sorte aí na sua recuperação Carol Dias, semana que vem ela está aqui